Você já sabe, se piscar o molho você perde, não saia daí. É um time que venceu os últimos jogos, já provou que é muito forte e deve ir pra cima com tudo hoje de novo. Ótima enfiada de bola, defesaça! O lance foi lindo, pouco importa que o impedimento já tinha sido marcado. Salah, Salah perde a bola. Posição boa pra cruzar. Goretzka com a bola. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe. A bola desviou nele e saiu. Escanteio marcado. Toca no Verratti. Segura a bola, sem perigo. Cruzamento veio nas mãos do goleiro. Di Natale. Marcos Llorente. Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito, a defesa tá fechada, falta espaço. Frank Deion. Quero ver! Mata o ataque, rouba pra ficar com ela. Goretzka. Passou mal, a defesa retoma. Rafael Varane. Theo. Foi falta! O árbitro, no entanto, dá vantagem. Olha só, dá até pra cruzar dali. Mohamed Salah. Sai do ataque, busca a bola. Goretzka. Goretzka. Pega na trave. Que chance boa pra desempatar, que eles perderam agora, Vilani. O goleiro adversário deve tá agradecendo a trave até agora. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Sofreu desarme. É arremesso por ali. Gomes. Goretzka. Neymar carrega, pode tocar, tem apoio. Alfonso Davies. Neymar. Neymar. Recuperação. Tem a posse. Theo. Enfiada perigosa, quero ver. Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1 a 0. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Gomes. Sully. Sully. Verratti toca, mas toca mal. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa. Mas aproveitou bem as chances que teve e tá à frente no placar. Eu acho arriscado deixar o adversário tanto tempo com a bola. Olha só, bola na confusão. Sem perigo. O lance parecia bom, mas o cruzamento acaba com o goleiro. Mohamed Salah. Um nome se destaca quando... Desce sem marcação. Saiu do gol, goleiro, pra interceptar a bola enfiada. Linda defesa. Ótimo tempo de bola. Leitura perfeita do goleiro. Alexander Arnold. Boa presença no campo de defesa. Ela vai embora. Tiro de meta. Yannick Carrasco. Rafael Varane. Marcos e Oriente. Vão se aproximando da área. Frio. Desarba dentro da área. A bola sai de lado. É arremesso. Ele devolve a bola. Vai carregando no ataque. Antônio Di Natale. Impedimento. Não adianta comemorar Caioba. Gol bem anulado pela arbitragem, Guga. Tava mesmo um pouquinho à frente. Verratti. Verratti. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Cabe o levantamento. Goretzka. Barco Verratti. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. Hein. Barco Verratti. Tchau. Tchau. Obrigado. Recomeça o jogo. E o Atlético vai perdendo. Sully. Joy Gomes. Roberto Firmino. Não pode perder a bola e ir atrás. Dembélé. Quer jogo. Recua para pegar a bola. Desceu nele e saiu para o arremesso. Quero te ouvir. Caiu. Como é que foi o primeiro tempo do Dembélé, amigo? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Guilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Sai a bola. É só arremesso. Carrasco. Dembélé com ela. Desarma limpo na área. Passa interceptado. De Jong. E o time vai para o ataque. De Natalhe. Vai avançando bem. Perde a bola. O ataque tinha potencial. O Atlético manda mais na posse de bola. Como a gente pode observar. Mas eles não conseguiram traduzir isso em chances reais de gol. O time. Que chance para empatar. Vai bem e faz a defesa. De Jong toca, mas toca mal. Bateu a marcação. Bateu a marcação. Para trás. Pola cruzada. Errou. Inacreditável, Caio. Era para ampliar o placar. Villani, um gol perdido assim pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. E o passe não chega por pouco. É só arremesso. Osmany, Dembélé. Só para campo para ele jogar a tensão. Rapita o árbitro é pênalti. Chance de ampliar a vantagem. Se estava difícil antes, agora complicou de vez. Eles sentiram o placar, Villani. O árbitro aponta. Parece que não vem cartão. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Goretzka. Firmino com a bola. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Villani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Vem o passe para o amigo imaginário. Direto pela lateral. Rola para o Carrasco. Neymar. Goretzka. Olha a descida do Atlético. Intercepta na área o passe. Sully. Neymar. Neymar com ela. Já avança para o campo inimigo. Está esperando abrir uma brecha. Corta a defesa na área. E, rapaz, pegou feio. É falta. Pronto. Não? Não. 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 A batida bem curtinha. Dá pra levantar da área. Passa de passagem. Preferiu cruzar pra trás. Atenção, pode sair o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Defendeu! Não tem rebote, não tem, não vale, não vale. Subiu a bandeira. Etienne Capuê. Boa bola enfiada. Antônio Di Natale. Vai fazer pra matar. Gol! Pra liquidar a vitória, pode passar a régua. Não tem mais tempo pra mais nada. Vitória ampliada. Delberdandes. Carrasco. Di Natale recebe. Escanteio. Escanteio. Mercado. Obrigado.